Parte 2 do vídeo com as dicas das marcas plus size que você encontra dentro da Shein. Umas marcas escondidinhas ali. Se você não assistiu a primeira parte, procura aqui no meu feed que tá lá. É só você procurar que você vai encontrar outras marcas, além das que você vai ver aqui. Então, se você tem dificuldade de achar itens estilosos e bonitos aí do seu tamanho, saiba que na Shein tem muita opção, tanto de marcas exclusivas para plus size, quanto marcas que vendem aí de todos os tamanhos e que tem muita opção para plus size. O que a gente tem que lembrar aqui é que plus size é só um tamanho, porque a pessoa que veste um tamanho maior e que é plus size, ela também tem o estilo dela. Então, ela pode ter o estilo romântico, o estilo clássico, o estilo sexy. Então, ela tem que achar opções aí variadas para poder encaixar essa roupa tanto no tamanho dela, quanto no estilo. Por isso que a Shein é ótima, porque ela tem plus size em todos os estilos. Rast Dasty. Para quem gosta do estilo boho. Motif. Roupas elegantes. Mulvary. Para quem procura looks estampados. A de Ceeplas. Para quem procura um pretinho básico. DM. Estilo sexy e com muito brilho. Música. Doble crazy. Para quem gosta de paite. E na hora de fazer sua compra na Shein, não deixe de aproveitar o meu código de indicação, que é este aqui, que você tem que gravá-lo lá no seu perfil, tá? Aqui no meu feed, tem ensinando como você faz isso. E o meu cupom de desconto, que você vai colocar no seu carrinho de compras na hora de finalizar. Esses dois códigos juntos podem te dar até 20% de desconto em compras a partir de 200 reais. Gente, desconto é tudo na vida, né? A gente já tem um preço bom, já tem variedade com descontinho ainda. Vale muito a pena. E não deixe de comentar aqui se você já conhecia essas marcas e se você conhece outras marcas que não tem aqui e que também vendem por size. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!